Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com mais um episódio do Mundo das Sombras Com o nosso personagem sombrio Bom, e o que aconteceu de uns dias pra cá? Vamos lá Eu estou fazendo o que eu consigo aqui, né? Lembrando que o personagem é frio Uma das coisas aqui que eu consegui já foi desbloquear alguns desses trequinhos aqui, né? Então, mediante que eu for arrumando itens Eu vou melhorando essas coisas aqui, entendeu? E também, o que aconteceu? Eu consegui um traje gama Então eu estava esperando vocês, a gente estar aqui juntos Pra gente estar usando esse traje gama aqui Ok, ok Deixa eu dar uma organizar aqui E vamos dar uma encantada nele Eu acabei juntando coisas e acabei conseguindo fazer mais uma pérola de fogo Essa eu vou deixar aqui pra ver se, sei lá Em algum momento Eu... Eu consigo vender Alguma coisa do tipo Essa semana não vale a pena vender Porque está provavelmente todo mundo pegando Então eu vou deixar ela no inventário Pra, sei lá Em algum momento Eu vender ela pra um preço melhorzinho E conseguir fazer uma grana Mas, no momento A gente vai Fizemos aqui um E agora vamos fazer o outro Deixar mais 15 E isso acaba sendo uma coisa boa Porque a gente tem Não um item permanente Mas um item que a gente vai demorar bastante Pra poder trocar Pelo menos até a gente conseguir Pelo menos o traje free Que eu vou ser bem realista com vocês Mas, é... Isso está me deixando bem Assim, como eu vou dizer É pouco motivado pra fazê-lo Tá ok Bom, agora deixa eu desequipar isso aqui Blindation, blindation Consegui completar todo o set do ancestral Quer dizer Alguma parte aqui é suplicado É Tem que pegar ainda uma parte ali Não são todos excelentes Mas, pelo menos, está aqui pra quebrar um galho Estou tomando uma surra Pra conseguir pegar a Pandora E olha que eu estou pegando até bastante Ticket de sorteio Mas, nossa Está complicadinho Complicadinho, complicadinho Vamos aqui dar uma alpada no nosso Tenets Tenets Vamos lá Eu peguei 30 hoje Vou ser bem sincero com vocês Estou pensando seriamente em criar um fakezinho aqui Level 30 Pra poder fazer as diárias Pra de repente a gente pegar Conseguir pegar algumas coisinhas Assim, a mais com o nosso personagem Porque Por mais que o evento dessa semana seja bom 20 diárias é muito pouco Então Sei lá De repente, se eu criasse mais um Pelo menos mais uma quantinha Um level 30 Só pra ficar fazendo Só pra ficar fazendo As caçadas diárias Pra ver se a gente Dá uma melhorada Um pouco melhor No personagem Ok? Bom Deixa eu ver aqui Tem Super título também Das paisagens Pegamos dois Pegamos dois Tá bom pra caramba Dois são dois Estou com uma quantidade maneira de cristal do dragão Porém Eu ainda estou preso Cadê? Eu estou preso aqui no Espírito do sangue infernal Estou tendo que me desdobrar em muitos Porque eu tenho muita conta Pra jogar E por ter muita conta Eu fico Perdido Aqui ó Isso aqui ó Eu com Um item aqui Do ancestral Eu quase que pego Um cacá Já já Isso aqui pra mim Vai ser obsoleto Mas ainda estou usando Porque Acaba me dando Bastante status Ok? Ok Acho que dá pra gente Dar uma upada Aqui nessa pedra Violenta Deixa eu dar uma olhada Lá No NPC É Não dá não Preciso de doze Não segue a mesma lógica Dos outros não Eu ainda Ah tá Eu dei uma boa Uma boa Para dar na nossa alma Ó Botei mais duas bolinhas aqui Full Botei essa aqui também full Botei duas aqui full Além da laranja Que eu já havia posto É No caso nível 10 né Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa aqui Pra gente Estou com muita coisa No inventário E Ao mesmo tempo Eu não tenho nada Eu tenho muito E ao mesmo tempo Nada É complicado mesmo Tá Vamos lá então Deixa eu ver aqui Estábulo Botar isso pra lá Tentar aqui a gente Pegar o aso infernal Mais um Acabou Não foi Não foi Não foi Mas foi alguma coisa né É melhor que nada Hum Vamos juntar aqui Peguei mais algumas penas Da tormenta Quando a gente for Se um dia a gente chegar aqui Na pena da tormenta Mesmo a gente vai estourar aqui Que o bagulho está doido A gente tem bastante Bastante pena da tormenta Estou com algumas aqui Estou com algumas aqui Ter os itens aqui No caso aqui As orbe de evolução 2 Tem que realmente esperar Evento Pra gente estar dando uma melhorada Enquanto isso não acontece Deixa eu ver se tinha mais uma coisa aqui Que eu queria mostrar pra vocês Mas não tem não Além da grana Que a gente conseguiu Pegar uns pacotinhos de ouro Isso aí acaba dando Um bom up No personagem Ou pelo menos Adiantando bastante É Eu vou ver se eu consigo Comprar Ó Tem até aqui Algumas essências do dragão Vamos começar A upar aqui também A gente já lembra Que a gente já pega As duas magias É Eu vou Qualquer dia desses Eu vou contar a história Do sombrio Tá Porque Como a gente chegou Como é que o sombrio Chegou a essa terra Tão longínqua Chamada Clareira Estrelada Então a gente vai estar Contando um pouco Da história do sombrio Para vocês Ok? Então Fiquem ligados aí Que Mais pra frente Um pouquinho A gente conta essa história aí Que é uma história Extremamente interessante E Que vai Fundir a cabeça de vocês Bom Aqui Eu estou com algumas Moedas do dragão negro Depois eu vou rodar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Pra gente Pra não passar desapercebido Mas acho que é bem isso mesmo Não tem mais nada Pra gente fazer por enquanto Aqui não Eu estou Estou à mercê de conseguir Esse item aqui De força Que é pra abrir o slot De força Mas eu não tenho Ponto suficiente Aí pra gente botar aqui Em força Depois botar o de agilidade O de agilidade Eu estou com só duas bolinhas Então eu quero botar Pelo menos Mais um em força Aqui E outra agilidade Feito isso O que acontece agora? O que acontece é que a gente Chega num Não num impasse Tá? É porque Basicamente No decorrer Logicamente Se eu pegar uma arma do imperador Arma do brado Arma do imperador do brado Não Como é que é o nome da arma? Arma do imperador sagrado Deixa eu ver aqui Compro Arma do imperador Sagrado PM Eu vou tentar comprar Pelo menos duas Porque é o que a gente precisa Na verdade Eu queria comprar uma só Por enquanto Deixar lá mais 15 Meter bastante Bastante Almonida Nela Pra gente pegar um ataque Razoável Eu quero Deixar algumas metas Já assim Meio que Preditas Não sei se É o correto Falar dessa forma Mas eu quero já Deixar assim O gravado Nesse vídeo Que a nossa primeira meta É a gente pegar Dois cacá Limpo No sombrio Dois cacá limpo Sem buff Sem nada Então São coisas que a gente Tem que correr atrás Disso aí Então Pra gente chegar Nesses dois cacá limpo A gente precisa Pelo menos Dessa arma do brado Pelo menos uma Eu vou tentar comprar Eu vou tentar Pagar pelo menos Uns De 150 A 200 D Acredito que não Vale a mais Do que isso E Também Vou tentar Comprar Os itens Aqui Que a gente Precisa Aqui Pra gente Dar uma Arruchada Aqui Nessa Nessa relíquia Pra pelo menos Pelo menos Deixar ela Inigualável Tudo bem Que a gente Tá com bastante Símbolo Do contra Mestre Aqui Por causa Desse evento E Também Temos aqui Alguns Fragraste divino Então A gente Acaba Em algum Momento O chá Vai ficando Um pouquinho Mais forte Mas eu queria Já pelo menos Fazer A Celestial X Ok Celestial X É a nossa Meta Final Assim Final Em termos Né Claro Mas Dá uma Boa Encaminhada Nisso Ok Bom Gente Eu só queria Mostrar Mesmo Que eu peguei O traje Pra não Sei lá Aparecer Aqui Num dia Tá De trás Então Já Mais Pra vocês Ficarem Ciente De como Estar O sombrio Ok Então Muito obrigado Por assistir O canal Não esqueçam De se inscrever Não esqueça Daquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu